Priorizando a segundona do brasileiro, o Vila Nova estreia na Copa Verde com um time renovado fisicamente. A equipe que entrou em campo, com o visual todo estiloso na cor azul, optou por uma formação alternativa para encarar o Rio Branco do Espírito Santo pela segunda fase da competição. E logo nos primeiros minutos, o time da casa foi buscando os espaços com esse chute de Gustavo. O Rio Branco marca bem, dificulta a vida do setor criativo do Vila Nova. Então, Alisson decide partir para cima, faz fila na pequena área e na maior das dificuldades, passa para Pedro Júnior na esquerda, bater colocado, abrindo o placar. 1 a 0. O jogo fica movimentado, mas sem muito objetivo. O Rio Branco fica envolvido pelo Vila Nova. Alisson faz um belo lance, dá um drible de corpo na defesa e chuta para fora. Só que nesse lance, Alisson tabela com o Thiago Real dentro da área. A defesa tira, só que a bola sobra nos pés dele, Pedro Júnior, que manda uma bomba para o fundo das redes. É o segundo do Vila. O jogo mal recomeça com o Vila querendo mais. Tavares chega assustando e Pedro Júnior querendo mais um. Depois do escanteio, ele mete a cabeça na bola que vai para fora. E a melhor chance do Rio Branco em toda partida saiu desse chute forte de Canário. O Vila Nova incomoda dentro da área, faz pressão em busca do terceiro gol. E numa dessas, Rafael Silva é derrubado dentro da área. O mesmo Rafael Silva bate no canto esquerdo e o goleiro Yuri defende com firmeza. E faltando 11 minutos para o fim da partida, bate e rebate e a bola sobra nos pés de Guilherme Pires, que tinha acabado de entrar. O garoto não desperdiça e faz o primeiro gol dele como profissional. 3 a 0 Vila. Mesmo sem os principais titulares, a equipe do Vila Nova conseguiu uma vitória folgada sobre o Rio Branco, consolidando a boa fase da equipe. E para a próxima fase, nas quartas de final, já tem o adversário definido, é o Aquindauaense do Mato Grosso do Sul.